Solta o Bass beat, porque essa aqui já é hit Solta o Bass beat, nós é o terror da city Solta o Bass beat, o plana ainda é ficar read Chop e o branco em outro feat, é o defeat tipo dinamite Solta o Bass beat Se vai morrer, eu vou matar Se vai morrer, eu vou matar Eu quero ouvir, eu quero ouvir Demorou, 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 já te faça um jota Tipo assim, aí, olha o jaco dele, aqui é da Puma Sabe que eu vou chegando, mano, se acostuma Sabe o que eu faço nessa festa, eu na selva ele é pluma E eu vim pra ser leão, aí, cê sabe, agora eu vou dizendo Fissalha é muito louco, na sua cara eu dou um corte Porque é selva e eu já sigo desenvolvendo Só que você vai apanhar e ver o cojote, fechou Eu sou o Papa Lega, tô correndo Fissalha é muito bom, eu sigo interpretando Até porque não curta, você não tá desenvolvendo Cê fica olhando, mano, cê sabe que passa o pano, vacilão Agora que a sua casa cai, vacilão e a sua casa cai Vem geral, vem geral, levanta bem, vem, 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 vem Esse cara falou que ele é o leão Cê sai terabiótico, eu sou o leão da selva, cê é criado e zoológico E aí, não vai aguentar com o J aqui, cê tá ligado, mano, que aqui eu faço tri Só que ele é um quilo, arrima o pra passar Então se cê é leão, hoje é o dia de caça Cusão, aí, cê não aguenta comigo, cê sabe, né, meu mano, que você é meu inimigo Vai ser emparelhado, eu chego no recado, mostrando como faz, verso que é improvisado Você não olha nada e você fica de lado Leão na minha parede vira animal empalhado Pode pá, tá ligado, só a última pra matar Só pra não levar pro outro que eu vou te humilhar Não é leão da bíblia, mas você não vai se ajudar Muito barulho pro primeiro rod dessa filha família Cê é louco, cês ouviram essas rimas Quem começou foi o Dupré, barulho pra as rimas do Dupré Quem terminou foi o JP, barulho pra as rimas do JP Jurados, três, dois, um JP primeiro round, tudo que vai Volta! Tudo que vai Volta! Tudo que vai Volta! E em terceiro de dia eles vai soltar a revolta Oh! 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 Tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim Batalhando contra o Jota vejo o medo no semblante O que vocês querem ver? Seg, 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 seg! Esse cara vem rima, mas não é interessante O que vocês querem ver? Seg, 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 seg! Logo esse cara que é da safana Sabe, né mano? Eu tô desenvolvendo Mas o rap é o planeta do meu amor Nessa vana, mano, é só o Vênus Que eu fico fazendo, só sabe faixa E essa ultrapassa Fazer rima boa Que eu vou matar Esse cara tenta bater de frente comigo Sabe, né? Não, mano, eu vou tombar Mas ele tenta fazer um free time Ele é leão Sou Black Panther Madagascar Ele é o Alex Você se fode Eu sou o Alex Hunter Ei! Viver! Você não vai pegar comigo Sabe que isso é fraco Sabe que rima no culto jata? Mano, eu te mato E eu me destaco Falei até, mano Que eu sou Black Panther A batalha não anime Eu rimo contra eu mesmo Hunter x Hunter Ei! Ele falou que hoje é Dia de caça Sabe, eu faço por amor Só que idiota Não vi um ditado O dia da caça Eu te vi um caçador Na moral Sabe que agora Já tô chegando Até pequena medida Eu ataco 52 de seus canos Eu sou leão do zoológico Mano, cê sabe que agora Eu tenho meu sapatinho Eu posso ser até leão Pera que você É apenas um gatinho Porra E não consegue Sabe, meu mano Que agora eu vou dizendo O freestyle é muito louco Cê sabe E agora eu vou dizendo E eu tô na luta Ele falou que eu sou o Alex Hunter Madagascar Só que na verdade É pinguim do Madagascar Eu sou o capitão E você é o recruta Cês ouvirão Cês ouvirão Terceiro 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 Jurado Um jurado de cada vez Demorou Agora já foi o primeiro Maldimento Jurado Um Dois Treze Terceiro É vocês agora! Terceiro! 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 Calma, calma! Não foi geral, mano! Não foi geral? Vamos ver! Aí, tem que todo mundo gritar! Calma aí! Tava fraco, mano! Quem quer terceiro round grita sangue! Sangue! Já era! Terceiro round nessa porra! É dez minutos! Cantinho do vale, corotinho cutago, o que vocês querem ver? Sangue! Cantinho do vale, corotinho cutago, o que vocês querem ver? Sangue! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver! Sangue! Cês vão ver, cês vão ver! Sangue! Tipa assim, tipo assim, ó! Ó! Cê falou que é leão, não é fly fit! Eu faço trap com a minha indie, mas irmã eu sou taggerid! E aí, cê não vai entender só, neco, você é taggerid! Você é um boneco, ele falou que é o Black Panther! Sabe que agora eu tô chegando, esse foi o desempenho! Só que na verdade ele é só próprio! Porque você esqueceu amigo que é o Black que eu tenho! Cadê? Eu não vi! Esse quer proceder! Mas sabe que eu tô de rebano, eu sou tipo mauve! Se o rap for cabelo, você é o terno caos! Aê! Eu não sou pau do amigo! Mas agora eu tô dizendo que você tá fudido! Sabe por que cê não é inteligente? E se o rap for cabelo, hoje eu vim pra serpente! Cê veio pra serpente, pode pá! Cê tá ligado mano, que eu vim pra passar! Só que eu sou Fabio Brasa e eu sou seu pesadelo! Isso aqui é Black Power e eu não falo de cabelo! Aê! Cê tá falando do quê? Infelizmente meu filho tá esse é o rap! Você na Black Panther, sua rima é horrorosa! Com essa vestirota, mas vai ver a pãe de rosa! Eu não sou pantera cor de rosa, pode pá! Cê tá ligado que nessa fita eu vou te matar! Pantera cor de rosa, até amanhã vou te ganhar! Tarã-tarã, tarã-tarã, tarã-tarã! Ele é o tarã-tarã, tarã-tarã-tarã! Mas sabe que agora eu rimo até de manhã! Pode falar tarã, 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 tarã-tarã! Porque depois dessa rima você vai virar meu fã! Eu sou tarã-tarã, tarã, tarã! Com o JC-Kvinme? Eu sou o Duran-Duran-Duran-Durin! E ae, tá vindo o elente até amanhã, quer vir durante o tempo, mano, e cê não vai ter um amanhã Ae, esse navio, ele é o Duran, fazendo freestyle, meu mano, sabe que eu rimo até de manhã Ele falou de basquete, ele é o Duran Duran, só que ele é bozinho e só filha o Duran Só que cê é poeira cosmática, chego na sessão, você não é Anderson, da batalha, te varre, João E ae, João, eu chego na sessão, só que no baile cê tá na brisa do garrafão Lógico que não, eu não tô na brisa do garrafão, ele veio falar até que me varre, João Sabe bem que é vida, a rima é verdadeira, não é vaceira, eu te dou um roguer que é capoeira Faz barulho pra batalha, ae Isso é louco, família, faz barulho sincero pra batalha Esses moleques é muito inato, isso é louco Muito obrigado, MC, cês vão fora Ae, gratidão de verdade, todo mundo que colou e ficou até o final Gratidão MCs, gratidão o evento, gratidão o mundo Mesmo o mundo está numa merda, certo? Vamos curtir isso, mano Mas é a felicidade, essa é a felicidade, tá ligado? Fugir da rotina, tirar um lazer, tá ligado? Isso aqui, mano, salva vidas, entendeu MCs? Agora, foco na votação, cês ouviram as rimas, certo? Certo Quem começou foi o MCJP, muito barulho pras rimas do MCJP Quem terminou foi o MCDoprê Muito barulho pras rimas do MCDoprê Jurados Um, dois, três e Sua papé É o campeão do derulhante Tchau, tchau